Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou Aki, galera, bem-vindo de volta a Distant Worlds 2 aqui no canal do Aka, mais pra vocês vocês comigo. Galera, insanamente, no episódio anterior, justo uma das raças mais pacíficas resolveu nos atacar. I don't know, eu devo ter feito alguma coisa muito errada e eles ficaram muito bravos, né? Lado ruim, eles nos atacaram e tomaram uma das nossas colônias. Lado bom, nós somos muito mais fortes do que eles. Então, acho que vai dar pra gente resolver algumas coisas, tá? Vem comigo que a gente vai começar a jogatina agora. Galera, é o seguinte, tá? Aqui tá a minha frota e essa é a minha frota principal, né? Se você reparar, ela tá com menos naves do que geralmente tava. Por quê? Eu já fiz uma... eu modifiquei algumas coisas aqui. Eu coloquei todas as naves de transporte aqui, nesse cara, tá certo? Por quê? De transporte de tropa, tá? Por quê? Porque eu reparei, galera, que eu não peguei tropas. Ou seja, se eu quiser retomar isso aqui agora, a gente não vai conseguir, eu não tenho tropas. Cara, assim, né? O ACA sendo o ACA, porque isso aqui foi um desleixo total, meu. Deixa eu até ver. É, olha, ninguém aqui tá com tropa. Isso que dá, tá com comando manual, microgerenciamento, né? E acaba que eu errei aqui na hora de pegar isso. Mas tudo bem. Então, eu já mandei esses caras. Deixa eu até fazer isso aqui com vocês. Eu quero que vocês venham pra cá e dá low troops aqui, por favor. Thank you. Outra coisa que eu quero fazer, esse Defend the Force aqui. Cadê? Ok. Dá um insert aqui, beleza. Legal. Eu quero que eles venham justamente... Deixa eu até fazer isso aqui, galera. Ah, eu já fiz, eu já fiz, eu já fiz, eu já fiz. Tranquilo, então. Beleza. Eu quero clicar aqui com o botão direito. Eu já dei set home, certo? Aqui, eu acho. Eu já dei, porque não dá pra dar de novo. Perfeito. E eu quero que esses caras venham dar refill. Assim, todo mundo venha pra cá dar refill. Basicamente isso. E além disso, eu já dei QE aqui no monte de exército aqui. E no monte de exército aqui. De um monte de naves ali e um monte de exército ali. Então, tranquilo. A gente já fez tudo que a gente deveria fazer. Ficou faltando uma coisinha agora. Eu não me lembro o que era. O que era? O que era? Tinha uma coisinha que era... Ah! Ah, lembrei. Outra coisa que a gente tinha visto aqui, galera, é o seguinte. Aqui na manutenção, perdão. No funding levels, a gente não tá colocando o máximo de funding que a gente poderia colocar pra pesquisa, tá? Então, a gente vai fazer isso agora. Deixa eu vir aqui. Ok, beleza. E vamos tirar isso aqui. 30%. Vamos colocar 65. 65, 35 e tal. Tá certo? Belezura. Belezura. Então, é isso, né? Deixa eu trazer esses caras pra cá. Eu já mandei essa nave aqui. Eu reparei. Ela tá sem combustível, tá certo? Então, eu fiz com que essa nave aqui, que é a nave que vai transferir combustível, coloque combustível nela e seja isso. Tudo bem? Legal, galera. Então, deixa essas coisas aqui. Ah, outra coisa que eu fiz também foi tirar uma das naves aqui. Deixa eu até colocar aqui. All known for the chips. Eu peguei essa nave aqui, ó. Que ela tá toda destruída e tudo mais. Eu mandei ela da Retrofit. Enfim, eu simplesmente tirei ela dali. E tá ótimo. Eu vou jogar isso aqui devagar, galera. Tá? Porque tem muita coisa pra gente fazer aqui. Tomar cuidado. Tudo bem? Então, vamos jogar devagar aqui. Esses caras aqui, por exemplo, eles já estão indo ali. Eu não vou conseguir retomar. Deixa eu dar um lock aqui. Eu não vou conseguir retomar agora a nossa colônia, tá? Mas, tudo bem. Esse cara aqui, ele tá dando um jump justamente pra um lado, onde a galera, onde os outros caras vão dar jump também. Tá? Vou dar um zoom out aqui. Ele tá dando jump. Se a gente der um zoom out aqui, ó. Vocês vão ver que a gente tá dando jump pra algum lugar, tá vendo? A gente tá dando jump ali pra cima. Porque, salvo engano, tá? Os Lentards, eles foram exatamente pra ali pra cima. Tá? Então, por isso que a gente tá dando jump ali. Ele tá pedindo pra eu dar build aqui nos negócios. A gente não vai dar build em nada. Aqui, ó. Tá vendo? Os caras deram um jump pra cá. Olha só. Filhos da mãe. Eles estão vindo me atacar aqui. Olha só. Olha o que é os filhos da mãe. Certo? Então, eu justamente trouxe minhas naves pra cá. Beleza? Bom, acho que foi pra cá. Espero que tenha sido pra cá. Deixa eu ver... Você ainda não recebeu o fuel. Deixa eu ver você. Ah, você tá indo da fuel ainda. Beleza. Enhancement compartment tá pronto. Aliás, enhancement transport research tá pronto. Maravilhoso. Isso aqui também tá pronto. Transport trip tá ótimo. Fragata tá ok. Acho que a gente não tem grana pra clicar nisso aqui agora. Então, tem que esperar mesmo. Não tem o que fazer. Essa build chips aqui tá... Não. Deixa eu ver com você. É. Isso aqui tá demorando um pouco, né? Mas tudo bem. Cadê esses caras? Pera, what the hell? Vocês tão dando jump pro lugar certo, né? Eu espero. What the hell? Cadê você? Don't jump pra cá. É isso? É isso. Ok. Então, tá bom. Era exatamente isso que a gente precisava fazer. Os caras vão começar a atacar atento. Toma cuidado pra não perder muita sorte. Pra não perder mais tranqueiro aqui. Tô atacando, né? Eu sei. Deixa eu dar um zoom out aqui só pro barulho não ficar tão alto. Ok, ok. As naves tão chegando. Eu espero. Train, o que que você quer? Eu não vou. Agora não. Velho, cadê minhas fucking naves? Chegando, chegando. Ok. Tô preocupado, pô. Isso aqui? Achei alguma coisa aqui agora. Oh, Caslon! Tá, Caslon é ótimo. Quero pegar isso aqui right away. Adoraria, pelo menos. Por que que eu não posso dar... Eu tenho uma base desse tipo. Ah, eu já tenho Caslon aqui. Yay! Boa. Boa, 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 boa. Tá ótimo, ok. Deixa a galera chegar aqui. Espero que eles cheguem. Pronto. Agora, vocês chegaram. Legal. Felizmente, o meu... O meu... Cruzador chegou aqui na frente, né? Então, ele vai tancar pra gente. Legal. Maravilhosa. Deixa eles atacarem tudo ali. Maravilhosa, ok. As naves aqui tão atacando. Olha só. Ele tá destruindo todo mundo. Vai dar jump pros caras. Filhos da mãe. Deixa eu offline o hyperdrive dele. Legal. Tá com algumas heavy scouts ali, né? Ahm... Tá, todos vocês, por favor. Tentando destruir esse cara. Esse cara aqui tá lá no meio. Perigo de ele tomar dano. Muito dano. Ataca aqui. Será que a gente vai... Será que esse cara vai escapar? Ah, o hyperdrive dele ficou offline. Legal. Legal, legal, legal. Acho que esse cara aqui tá morto. Esse cara aí tá morto. Morto, ok. Deixa eu ver. Aqueles caras deram jump aqui dentro ainda. Não me parece. Não me parece, ok. Então, por favor, venham dar refill aqui. Right away. E daí a gente vai preparar ataques e tudo mais. Tá certo? Legal. Deixa eu vir aqui nessa defender force. Aliás, vocês... Vocês já pegaram todo mundo aqui? Um, dois, quatro. Tá certo, ok? Vamos lá. Pegou, 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 pegou. Não, você... Você tá sem ninguém? Lootups, ok? Eu também tô sem ninguém. Onde é? Lootups, ok? Eu também tô sem ninguém. Lootups, ok? Eu também tô sem ninguém. Lootups, ok? Eu tenho tropas aqui, né? Isso é pergunta. Só tem mais duas tropas aqui. Isso explica. Tá, então talvez eu tenha naves de transporte demais aqui. Os caras fazerem isso. Eu deixo eles fazerem o refill aqui. Perfeito. Build chip, não. Mandar grana pra esses caras, não. Isso aqui... Isso aqui é onde? O vasto scales. Eu não me lembro. O que que é isso? Vou ser muito sincero, mas parece bom. Isso aí. Tá, então vocês... A gente tá dando o refill aqui, né? Vocês vieram dar o refill aqui? Espero que sim. Vou ver. Ah, vieram. Ok. Por favor, dêem um refill ali. Todo mundo chegou aqui pra dar refill. Ótimo. Dei um refill aqui. Eu também vou trazer minhas outras tropas pra cá. Vocês também podem vir pra cá, por favor. Eu acho que vocês conseguem vir pra cá. Por que esses caras não tá dando o refill? Em teoria, estão, mas... Bota a hell. Cadê você? Ah, você tá navegando no meio de alguma coisa. Tá, tem muita tranqueira aqui, né? Muito... Muita linha. Tudo bem. Eu vou ter que desativar algumas coisas aqui, galera. Senão eu não vou conseguir enxergar nada. Por exemplo, turismo. Dá um off aqui. Tá, coloca... Turismo é importante. Eu consigo identificar algumas coisas aqui, mas... Vamos colocar off aqui. Vira isso aqui também. Só quero dar as naves militares, por favor. Pronto. Ok. Tá, então... Todos vocês, por favor, venham fazer refill aqui. Espero que todos já venham. Os caras adorarem que virem sem fazer refill aqui também. Ok. Assim, esses caras, eu acho que eles vão dar o jump corretamente, certo? Eu espero, pelo menos. Damos um out aqui só pra acompanhar esse cara. Eles estão... What the hell? Vai vir pra cá e depois pra cá? Tá bom, ok. E já, já a gente vai retomar lá nosso lugar. Tá, galera. Controlado, né? Era pra ter sido melhor, mas tudo bem. Não era pra gente ter perdido aquilo lá, não. Não faz sentido. Essa raça, ela é bem mais fraca do que a gente, tá? Investiguei. Não sei o que é isso. O que a gente achou? Uh, o que é isso, cara? Facility do mais da hora aqui, na real. Facility de monitoramento. Bem da hora, na real. Ok. Todo mundo deu o refor aqui? Aparentemente deu. Perfeito, ok. Maravilhoso. O que eu quero fazer, galera? Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Eu só preciso que esses caras cheguem aqui. E esses caras aqui, eu quero pegar exatamente essas naves. Uma... Onde vocês estão indo dar load? Vai dizer, eu tô indo lá do outro lado do universo pra dar load. Ah, tá bom. Bora. Eu tô criando esses caras aqui. Esses caras aqui tão sendo criados também. Aqui eu não tenho. Então, deixa eu criar aqui umas tropas. Uh, tem execution. Executor arrive. Aqui. 135 de ataque. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ali a gente tá conseguindo fazer isso porque tem muita... De várias raças ali a gente tem muita coisa. Por enquanto é isso. Isso seria maravilhoso a gente conseguir criar mais algumas coisas. Tá vendo isso? Enfim. Incoming fleet detected. Onde? Lugar esse. Tá, isso aqui é a coisa que eles roubaram da gente. Que a gente vai retomar daqui a pouco. A gente já vai retomar isso aí. Galera, tá aqui. Esses caras, em teoria, tão descendo. Deixa eu até ver. Fica em raio de motivo esses caras não tão descendo. A galera aqui que não tá descendo. Ah, não. Eles só estavam tentando ligar o jump, né? Então, ok. Tá, então, esses caras aqui é o seguinte. É o seguinte. Um, dois. Um, dois. Eu quero colocar esses caras aqui junto com o Defender Force. Defender Force. Defender Force. Certo? Legal. E esse cara aqui... Ele tá... Esse cara aqui é o que tá indo fazer retrofit, né? Ele tá lerdão porque, enfim... Eu não fiz caquinha com ele. É isso. Não. Ninguém vai investigar nada ali ainda, não. Ele já foi. Smith. Decline. Isso aqui a gente adoraria quebrar, dar uma coisa aqui. Mas, por enquanto, a gente não tem grana o suficiente. Tá, deixa eu esperar esse exército aqui, galera. Que, inclusive, tá me preocupando um pouco. Confesso. A teoria, ele tá vindo pra cá, né? Agora, por que esse cara tá vindo pra lá, não vai saber. Mas tudo bem. Vamos lá. Se eles chegarem ali, a gente faz alguma coisa. Não quero construir destroyers. Não quero. Não quero. Thank you, thank you, thank you. Ela tá... Griladaço. A gente tá tentando chegar. É muito importante que esses caras estejam aqui. Vocês já vão entender o porquê, galera. Eu vou tentar roubar... Vou até mostrar aqui pra vocês. Bem aqui no centro deles. Olha aqui, ó. Bem aqui no centro deles. Eles têm um esquema de gás aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é um lugar que tem Caslon. Tá vendo? Então, eu quero roubar justamente o recurso de Caslon dele aqui. Eu quero roubar essa mina aqui. E essa mina vai servir pra que eu... Vai servir pra que eu... Junte os meus caras. E daí eu vou começar a invadir justamente as bases deles. Provavelmente, esse lugar aqui... Apesar de ter vários tícans aqui... É um lugar um pouco mais tranquilo de a gente tentar pegar. E depois a gente tenta pegar esses caras aqui. Foi. Aqui pode dar uma sign mission. Opa, tem mais um lugar de cenário aqui. Live Mind Station Resort. Faz um resort aqui. Onde que tá esse lugar? Ali em cima, ok. Pode atribuir isso aqui. Será que minhas naves estão sem o que eu fizer? Deixa eu até olhar isso. É, de fato estão, ok? Então, deixa eu atribuir aqui alguns lugares pra minerar, galera. Bem importantes pra gente. Você. Você, com certeza. Você também. Você. Você. Você, por que não? Você também. Aqui tem bastante aço. Que isso? Silicon. Uau. Mas não é nosso, né? Tudo bem. Eventualmente a gente pega aqui lá. Isso aqui é Caslon. Caslon nós queremos. Com certeza. Uau. Vetson. O Conde Meblar. A cidade de trinqueira que tem aqui. Uau, 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 uau. Adoraria pegar. E, eventualmente, a gente pega, talvez. Tem muito Meblar ali. Posso pegar isso aqui. Aqui também. Por que não? Isso aqui. Mais algum lugar. Tem Caslon. Caslon sempre é importante. É deles também. Mais Caslon aqui. Mais Caslon aqui. Mais Caslon. Caslon é muito importante, galera. Porque são pontos de reabastecimento, né? Então, você quer pegar o maior ponto de Caslon possível, assim. Onde dá pra minerar Caslon? No geral, você quer pegar. Mais um aqui. Vários lugares, né? E acho que deu. Certo? Certo. Legal. Deixa eu ver aqui também os resorts e coisas desse tipo. Aqui, primeiro, já tá sendo construído. Agora, deixa eu lembrar. Eu nunca lembro onde estão os resorts, né? Incrível. Os resorts estão aqui. Artefatos, planetary, colony. Não. Então, era onde? Eu deveria ter reparado isso aqui. Já tem alguém reparado, né? Então, ok. Cadê os resorts? Tá. A gente tá com todos os resorts aqui também empilhados. Então, tá tranquilo. A galera tá chegando. Deixa eu dar um refill aqui de novo. Então, a galera que tá perdendo combustível aqui. O que que tá rolando? Aparentemente, uma nave destruída. Ok? Já a gente vai brigar com esses caras, tá? Vamos, fiquem tranquilos. Só tô esperando aqui essas naves chegarem. Não vai ser importante pra gente. Mais um bônus de cenário. Dá a dismissa, hein? Elas tão chegando ainda, ok? Quantidade de nave aqui, galera. Várias naves aqui, tá vendo? Isso aqui é o lugar que eles pegaram, certo? Exato. O lugar que eles pegaram. Quero eu pegar isso aqui de volta, pra depois mexer com outras coisas? Talvez. I don't know. Vamos ver. Deixa a galera chegar aqui pra ela. Ok, chegaram. Deixa eles reabastecerem. Todo mundo reabastecendo. Chegando e reabastecendo. Chegando e reabastecendo. Ótimo. Nuclear Research. Muito bom. Agora tem o Improvi Logistics. Que seria maravilhoso se a gente conseguir... Dar um teco aqui. Porque isso aí vai diminuir nossa manutenção. A gente vai ganhar bem mais dinheiro. Então, vale a pena, né? Descara. Não sei. What the hell, velho? O que esses caras estão fazendo? Vai entender. Bom. Deixa eles chegarem e fazer o que tem que fazer ali. Buildship, não. Na real. Não, a gente vai retomar isso aqui. Depois toma, né? Hum, I don't know. Aqui tem ponto de Caslon. Acho que a resposta é não, né? Se tem, eu não sei, na real. É, eu não sei. Então, acho que eu vou tomar o ponto deles lá mesmo. É boa. Eles vão ter que se ver com isso aí. Dá um desmiso aqui. Ok. Aparentemente, nós achamos uma ruína. Foi isso? Acho que é exatamente isso. Cara, a quantidade de tropa aqui. Ah, não. Grana, não. Hum, não. Trend, não. Tomar, guys. Cheguem, por favor. Finalmente, os caras estão chegando. Preciso que você faça o refil. Ok. Tem que ir um de cada vez ali da refil. Refil, refil. Ok. Falta um. Tá sem missão. Vai saber por quê. Não. Já deu refil, né? Ok. Beleza. Ok. Legal. Então, o que nós vamos fazer agora, galera? Presta atenção. Eu vou vir pra cá, ó. Tá vendo essa mina de Caslon aqui, ó? Eu vou trazer meus caras pra cá. Vou pra cá, certo? E esses caras, eu vou dar um capture aqui, ó. Pronto. É isso que a gente quer fazer. Investiguei. Esse trade aqui a gente não quer. O que a gente pode atribuir. Então, agora, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esses dois jumps aqui. São jumps importantes pra gente, tá? E nós vamos justamente lá, naquele lugar de Caslon, lá, pra pegar. E eu vou pegar a base, o planeta desses caras. Vou atacar, né? Vou pegar ou não sei. Vou atacar ou vou. Agora, cadê os caras? É vocês, né? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo, velho? Por que vocês estão vindo aqui? Tá, eu não... Eu não sei exatamente por que esses caras estão vindo aqui, mas tudo bem. Em teorias, eles estão fazendo defend. Eu ia pegar exército aqui, é isso? Aparentemente. Tudo bem, então. Ok. Pode atribuir isso aí, hein? Deixa eu ver aqui, galera, rapidinho. Na parte da mineração. Vamos ver aqui. Algum lugar aqui que a gente queira pegar, que passou batido, talvez. Vamos ver. A gente achou mais alguns lugares, né? Então, talvez, tem alguns pontos aqui que a gente queira minerar, de fato, né? Isso aqui, vou tap em Onyx. Maravilhoso. O tap em Onyx é um elemento de luxo maravilhoso. O que é Thaiderius? Thaiderius, a gente não tem tantos pontos assim, importantes, então. Ok? Vamos lá. Esses caras estão subindo, né? Ok, galera. Ok. Quero muito que esses caras fiquem quietos, né? Porque a gente prepara uma frota de invasão. Tô tentando juntar uma grana aqui também pra preparar uma frota de invasão. Vou pagar o custo disso aqui, porque isso aqui nível 2 vai automaticamente evoluir nosso poderio de ataque. Tá? Esses caras vão ser os primeiros a chegarem lá. Isso pode ser um problema. Ok. Ok. Eu vou parar isso aqui e pedir pra eles se moverem pra ali e esperarem um pouquinho. Da dismiss, da decline, que é isso? Tá, tem um buíço aí. Cara, acabei de olhar se não tinha lugar pra construir. E aí apareceu um. What the hell? Isso... End War. Cara, não. Não vai sofrer. É assim não, meu querido. Nem retomei minha parada de volta. Você... Eu vou dar um prepare pra retomar isso aqui. Prepare to raid isso aqui. Tá? Dá um prepare pra fazer isso aí. E aí? Espera que eu acho que eu fiz caquinha, galera. E eu achei um negócio muito bugado. Tá. Definitivamente fizemos caquinha. Eu preciso dar refill em algum lugar. Vou dar refill aqui. Ok. Talvez aqui também. Porque aqui é dos caras, né? A gente vai pagar por aqui. Aliás, aqui. Aqui porque tá no caminho. Vai ali, dá refill. Depois que você dá refill pra cá, a gente vem pra cá. Acho que isso é melhor. Véi, Edson. Esses caras estão muito lerdos. What the hell? Esses caras já estão esperando ali já tem um tempo. Esses caras ainda estão chegando ali, hein? Tá vendo? Se bem, já tem uma galera querendo chegar lá na frente. Isso aqui. Vamos transporte cargo. Ok. Então, isso aqui terminou. Decline. End war, não. Não. Colônia de development. Então, advanced tractor beam. Isso aqui vai ser verdões. Vai ser verdões. Então, maravilhoso também. Ok. Os caras chegarem pra dar jump. Bateu ali. Vamos carregar e vamos dar jump. Assim que eles saltarem, a gente vai dar... Na real, acho que a gente já pode fazer, na real. Quero clicar aqui e a gente vai dar um... Capture. Pronto. É isso. Preciso capturar aquilo ali porque ficou sendo um ponto de refill pra mim. E daí pra esses caras me tirarem dali, galera. Aí eu vou dar trabalho pra esses caras. Aí esses caras vão preferir, assim, vão se arrepender. Entendeu? E terem brincado comigo. Aí tudo muda. O Ombim. Isso aqui é V2. É V2. Maravilhoso. Paga o custo isso aí. Vai ficar insanamente mais forte. Tem boa isso aí. Tem boa não. E é isso. Cadê o defender? O defender é você, certo? Uma galera aqui que não deu refill ainda. Não sei exatamente por quê. Tá indo, né? Tá indo dar refill. E essa galera aqui também tá indo. Ok? Olha só, galera. Tô chegando aqui na estação, tá vendo? Isso aqui é uma estação de Caslon. Inclusive pega várias coisas aqui e nós vamos justamente dominar ela. Tá? Minhas datas todas chegaram. Meu amigo. Meu amigo. Coisa acabou de ficar muito feia a produção. Não é a intenção destruir, tá? A estação. A intenção é realmente dominar. Porque daí a gente tem um ponto de reabastecimento. Vamos ver se a gente vai conseguir dominar. Espero que consiga. Teoria era pra conseguir então. Galera, as naves dos caras estão chegando aqui. A Ivete, o Céu, se é sério que vocês vão ver essas naves aqui. Não tem nem chance desses caras aqui. Pronto. Dominei. Ok. Exatamente os caras que a gente precisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito aqui e dar refill. Aliás, não. Ataca esse cara aqui. Vocês vão dar refill aqui. Coitado. Destruído com sucesso. Beleza. Então o que que acontece? A gente tem um ponto de reabastecimento exatamente na base dos caras agora. Sacou, galera? A gente tem um ponto de reabastecimento exatamente na base dos caras agora. Certo? Deixa eu até fazer o refill aqui também. Beleza. E esses caras aqui, que em teoria já deveriam ter dado o refill aqui, eles eu vou utilizar justamente pra retomar a minha colônia aqui. Então vocês vão vir aqui e vão retomar essa colônia. Vocês vão fazer isso aqui. Beleza. Esses caras aqui eu vou reabastecer eles agora. E uma vez reabastecido, nós vamos começar a atacar esses caras de fato. Primeiro aqui e depois lá. Lembrando que ali é um lugar que tem 4 bilhões de gente, tá, galera? Então dá trabalho. Então sempre assim. O cara tá tentando escapar. Acho que não vai conseguir. Conseguiu. Filho da mãe. Tá, então venham dar refill aqui, por favor. Thank you. Quero conseguir alguma coisa. Não. Gift pra esses caras por enquanto. Não. Vim no Apple Research. Maravilhoso. A gente tá sem research aqui. Vamos fazer essa linha aqui de novo, galera. Eu quero... Desde lá de baixo. Aliás, vamos aqui no Construction. Ok, galera. Coloquei várias pesquisas aqui, tá? E uma das coisas que a gente vai fazer é justamente evoluir aqui o Kulture and Customs aqui dos Tickets. Por quê? Isso aqui vai nos dar a Simulation Rate, que é uma coisa que a gente vai precisar, já que eu pretendo conquistar esses caras. Tá bom? Então, deixa esses caras aqui fazer o refill. Aparentemente o refill tá feito. Ok? O que é isso? Onde é isso? Tá, eu adoraria colocar um Resort Station aqui. Não tem um grano, ok? Deixa eu dar desmiss isso aqui rapidão. Perfeito. Então, agora, galera, o que a gente vai fazer? Nós vamos justamente com essas naves aqui, bombardear a estação desses caras. E tem um monte de Mine Station aqui, o que dá um certo medo. Só que eu quero justamente, deixa eu ver a força disso aqui, cara, 200 só, meu Deus, coitado. Eu quero justamente dar um Prepare Attack aqui e vocês, eu vou dar um Prepare to Rate. É isso. O problema é essa galera que eles costumam dar Jump primeiro. Um para os outros. Os caras já chegaram, tocando o terror, diga-se de passagem. Nós vamos começar a bombardear isso aqui, né? Fala que eu tá ali atrás. Velho do céu, a gente tá destruindo muito isso aqui. Meu Deus, coitado desses caras. Que isso, o Revis Coach, não. 4.200 tem essa parada aqui, não. A gata Thunder Attack. Ok. Por enquanto, tranquilo, Axel. Vamos ver que tem muita defesa desse cara. Muita defesa. A defesa dele é bem forte. Ele é ruim de ataque, mas esse cara é extremamente bom de defesa. Deixa eu ver, as naves ainda estão levando o dado. Estão levando o dado. Deixa eu ver isso aqui. Por enquanto, ninguém tem que descer. Ele já tá destruindo o Space Park. A galera tá descendo. Não sei se eu vou conseguir pegar isso aqui não, galera. Space Park destruindo. Enchei isso aí. Lá desminha isso. A galera tá saindo, ó. A gente não consegue invadir isso aqui, não. Mas destruímos o Space Park dos caras. Então já é um estrago gigantesco. Então é isso. Deixa eu ver se esses caras estão chegando lá no outro lugar. Que era pra eles fazerem rei. Incoming Fleet. Esponja. Ah, tudo bem. Quem é? Quem é? Quem é justamente lugar pra atacar? Ok. Agora uma briga aqui de verdade, né? Eles estão com a mineração ali e tal. Provavelmente não tem nada que vão ser destruídos aqui, mas tudo bem. Certo? Klein. Luz. Movo de Miral. Ok, a gente já vai utilizar ele. Boa no cenário, tranquilo. Na real, já deixa eu utilizar esse cara. Já que a gente pegou ele. Não tem por que não utilizar o embaçador, o embaçador. Defender Force. Ele tá num lugar bom. Então tá tudo bem. É ali mesmo que a gente quer. O cara que ainda não foi, velho. Dá um Repair aí, por favor. Tem algum lugar aqui com chance insana de novo, tem. O pior que tem. Tem alguns lugares. Esse planeta ali que tá com 26. É 26, não é? Não, é 25. Ele tem qualidade de 40. É, não é tão bom. Mas é bom. Tá, vamos... Vamos colonizar esse lugar também. Vamos fazer um belo estrago nessas naves aqui. Meio que gosto da ideia. Aqui, realmente, a gente não vai conseguir invadir, né? Deixa eu voltar pra cá e fazer o Refill aqui. Bem que nem vale a pena. Deixa eu ver uma coisa. As tropas estão aqui? Estão, né? Algumas tropas. Um, até aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Então tem dez tropas aqui, ok? Vim fazer o Refill aqui. Daí a gente vai invadir ali. Só quero, ó, bater e retirar aqueles caras do animal. E continuar atacando as naves, as outras naves aqui. Isso. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu quero neg. Um, mini chips. Não, não penso. Lave aqui de transporte. Está sob ataque, não me parece. Parece que ele está muito bem, inclusive. Tratado de paz. Ah, agora você está querendo acabar? Ele está querendo me dar um monte de coisa aqui. aqui é só ai meu querido não 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 agora realmente você vai ter que lidar com as consequências tem um research station aqui tem um MS Station tá o que que eu vou fazer eu vou justamente pegar esses caras voltar para cá e já me fio rapidinho e eu preciso retomar o meu lugar ali ainda eu ainda não cheguei lá tá vendo tô chegando lá então enfim né guerrinha bacana os caras estão assim eu diria que arrependidos e eu diria que arrependidos decline aqui vem não eu tô pesquisando essa parada aqui e eu realmente vou tomar pelo menos uma das colônias deles aqui eu vou tomar o bucho um monte de tropa aqui não sei se a gente vai conseguir tomar não galera na real não sei se a gente vai conseguir tomar não e aí e contamos a galera daqui a pouco a gente olha ele esse cara aqui também é uma galera que tipo eles procriam infinito o bruxo dele é gigantesco meu colo no chip ok o smith smith que isso é cliente tá ok deixa eu só olhar uma parada aqui eu não tenho mais é um lugar aqui como você acha bônus tem alguns lugares aqui com cenário tá vendo velho isso aqui de 35 é insano o que ele de 35 ali é simplesmente insano é legal isso aí tudo vai melhorar nossa economia e a galera vem para cá eles abastecerem que que tá rolando isso aqui é a tropa e a galera tá reparando aqui ah interessantíssimo só tem um cara ali só é esse aqui a gente toma de volta tranquilamente tá aquilo ali a gente vai tomar de volta beleza e agora vamos aqui na colônia deles e já vieram e você tomando a outra mine extension eu quero pegar esses caras aqui agora e vim para cá eu quero clicar com o botão direito aqui e justamente dá um ataque aqui certo é um bloqueio eu adoraria tá vem atacar isso aqui e prestar atenção no jump e é bonito demais né galera fala sério é muito bonito Oi e aí galera chegando aqui na área tem algum space port aqui deixa eu ver o melhor o meu chanto meu chanto não me parece que tem space port e aparentemente não tem esse preço porque eu cheguei e fica com o botão direito que dá um bloqueio a galera que tá bloqueada com sucesso estão construindo aqui um monte de tropa assim urgentemente e eu não consegui pegar essa estação aqui vai por favor não destrua minha meus coisão E aí E aí eu não vou conseguir dar lançar os pods eu gostaria de capturar isso aqui o que é o que é o que é tem que eu quero capturar isso aqui e o que é capturado com sucesso certo não ainda não e daqui a pouco estará pronto agora sim e capturado com sucesso legal aqui que aconteceu aqui ó puta que pariu pegaram minha nave de e de coisa o pé e não mas é você que tá aqui pô e aqui a gente tá tentando recapturar o lugar acho que a gente vai vencer vocês estão aqui e esses caras agora eu quero dar um prepare to raid pronto ok deixa eu só olhar isso aqui né porque esse rolo aqui tá grande o negócio eles estão construindo aqui é o negócio eles estão construindo ok o negócio eles estão construindo aqui eu espero que tá construindo decência essa coisa aqui não me parece ah tô vendo que a gente tá under ataque aqui ó da decline porque é a nossa estação que a gente pegou, né, tá ok a gente tá, não tá tá, peraí, então, você eu já tá vindo atacando, então, menos mal não tá sofrendo tanto aqui não tá tranquilo essa nave aqui sozinha, ela basicamente já é o poderio desses caras, então tá bem sossegado desmisa aqui desmisa aqui a gente tá invadindo aqui, nossa força de invasão é bem forte bem forte de passagem uau, não invadiu tá zoando invadiu, pronto, ok retomamos o lugar, certo? isso aqui é nosso agora, certo? tudo nosso, nada deles e agora é hora da gente destruir tudo aqui isso aqui é uma nave de... que estrago que estrago que eu tô fazendo com esses caras, meu Deus raptor? que nave é essa? eu devo ter pego, né isso aqui tá desabilitada? uma fragatinha uma fragatinha tá desabilitada tá então vocês, por favor faz um review ok isso aqui agora eu acho que tá sendo conseguido de novo, certo? eu espero pelo menos o que que rolou onde que é essa estação de geração é exatamente no sistema deles, tá de boa isso aqui dá desmiss desmiss o que a gente pegou ok desmiss desmiss é, isso aqui tudo desmiss ainda for não, 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 não queria brincar, não queria? brincadeirinha que você queria, não queria? agora aguenta, meu querido agora aguenta eu deveria esperar meu spaceport ficar pronto aqui ou pelo menos deixar alguma tropa aqui três esses caras podem ficar guardando aqui eu acho que tá ok eu vou colocar isso aqui inclusive no automático mesmo fica um negócio de defender aqui e tá ok defende isso aí, tá ótimo esse cara aqui tá desativado? sei lá tá, enquanto isso a gente tá tá tentando invadir aqui mas não conseguiu, certo? exato esses caras um, dois, três quatro, cinco tá final da conta dá uma raid aqui vamos ver se vai rolar essa raid não acho que vai mas a gente vai testar se não der a gente vai buscar mais tropas de novo acho que pra essa raid aqui acontecer a gente vai buscar mais tem que buscar mais tropas tá, a gente vence né vai perder bastante exército que é isso sensação de geração aqui a galera tá atacando sério tá, vim fazer isso aqui pra ele não destruir meu bagulho aqui eu tava achando velho que é um destroyer esse mas é o meu destroyer menos mal menos mal decline, decline ok ah, fugiu meu querido não aguentou a pressão? bom, isso aqui é muito bom a gente vai ganhar eventualmente isso aqui a gente vai ganhar e daí a gente vai começar a ficar feliz certo, certo mas vamos fazer isso no próximo episódio galera vou dar um pause aqui vou encerrar esse episódio por aqui, tá espero que tenham gostado a guerra foi bacana acho que a gente fez tudo corretinho aqui e é isso mais pra vocês vocês comigo um abraço até mais tchau tchau